Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Mortal Kombat X, bora lá continuar com a nossa série. E é o seguinte galera, hoje a gente vai aqui pra, se eu não me engano, pro capítulo do Raiden, tá? Então vamos dar uma conferida aqui que eu acho que é isso. Deixa eu ver... E agora sim, de fato, começa o capítulo 10, galera. Raiden, Raiden, meu velho amigo. Mestre Borai-chun, estou muito feliz em vê-lo. Já faz muito tempo. Há muito tempo, sim, muito tempo. Nós, velhos guerreiros, temos que ficar juntos, não é? Com certeza. Eu presumo que as recentes circunstâncias causaram a sua chegada. Sim, sim. Estou preocupado que Shinnok possa voltar. Estou tentando contatar você. Eu temia pelo pior. Quando Kano roubou o amuleto de Shinnok, ele deixou uma armadilha. Para desarmá-la, tive que viajar a muitos mundos estranhos. Eu preciso me recolher para a Câmara do Jinsei. Recuperar minha força. Então você está perto de recuperá-lo. O amuleto de Shinnok. Eu não sei. Desativar a armadilha de Kano exigiu toda a minha atenção. Quando eu rejuvenescer, vou falar com o General Blade. Se apenas tivéssemos destruído Shinnok na última guerra. Se pelo menos ele fosse mortal. Que beleza. É como olhar para os próprios deuses ancestrais. Eu só espero que nós possamos usar essa crise a nosso favor. Mas como? A magia de Quan Chi aprisiona as almas de muitos amigos queridos. Capture-o e poderemos forçá-lo a libertá-los. Liu Kang e Kung Lao recuperados? Eu acho que é possível. Enquanto Quan Chi estiver vivo. Eu lamentei muito perder as almas de nossos camaradas para o mal do submundo. Kung Lao e Liu Kang, eles eram como filhos. Eu moverei céus e terra para trazê-los de volta para a luz. Como disse o Mestre Boraito, os Mestres Shaolin estão naquele navio. Boraito disse dois navios. O outro desembarcou. Precisamos determinar o seu destino. Eles vão falar. Garanto isso. Sem métodos extraordinários, Kung Lao. Atacaram a Academia Wuxi. Mataram o Mestre Wen. Galera, esses três aí, na minha opinião, são os favoritos, velho. Muito massa. Isso mostrou a vulnerabilidade do plano terreno. Shao Kahn sabia que não teria escolha a não ser concordar com o novo torneio. Liu Kang derrotou o Shang Tsung. Ele vai vencer Shao Kahn. Em boa hora, Kung Lao. Primeiro libertaremos os Shaolin. Estão todos a bordo? Esta aqui vai partir com a maré. Estamos prontos. Shao Kahn exige que os reféns não sejam feridos. Seus ferimentos não são fatais. Eu espero que sim, Baraka. Por você. Por você também. Seus ferir, irá responder a mim. Olha só, galera. Mais uma batalha com Baraka, será? Voz do Luke, hein? Bem típica, né? É fácil assim vencer os Tarkatâneos. Toma, rapaz. Nossa, muito massa, hein? Vem pela raid, Baraka. Ameaças vazias, Raiden. Você não verá o torneio. Isso aqui veremos. Eita, nós. Oh, calma aí, tio. Oh, louco, mano. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, porque parece que na sorte não vai rolar, né? Deixa eu ver um combo legal aqui, ó. Nossa, isso dá 11 de dano, velho. Pra trás. Quadrado. Tá. 11% de dano, que da hora. Golpes especiais. Revoada elétrica aérea. Isso aqui é legal, hein? Frente e trás, X. Isso, ok. Quadrado, pra trás. Na verdade, já traz frente, X, né? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ia conseguir, ó. Ah, mano. Eu vou ganhar essa luta aqui, gente. Esse cara tá pegando aqui. Toma, rapaz. Olha que malandro, velho. Mano, não consegui fazer nada aqui, velho. Ah, parou, né? Ah, não. Eu vou ganhar na primeira, galera. Só pra vocês verem aqui que eu tava de palhaçadinha. Sai de mim, mano. Deixa eu testar os golpes aqui, velho. Não deixa. Ah, velho. Toma. Ah, não. Parei. Sai. X-Ray. Boa, garoto. Caramba, velho. Que massa. Olha só, galera. Na minha opinião, um dos X-Ray mais bonitos que a gente já viu até agora, velho. Aquela animação ali é massa, hein? Toma. Boa. Vamos lá. Vamos caprichar nisso aqui. Porque eu quero acertar um combo da hora nele, velho. Boa. Não foi do jeito que eu queria, mas tá bom, velho. Vamos lá. Abrimos vantagem aqui. Tá sendo uma luta meio feia, mas de boa. Uou, mais um. Esse ataque é pelão, né? Nossa, eu tomei também, né? Já era. Vai voltar para os descampados sem prêmio algum. Afaste-se. O que você tem? Vamos lá, galera. Mais uma luta para devorar aqui. Vamos testar mais a habilidade do Raiden aqui, galera. Ai, quase, mano. Quase que eu consegui dar um combo ali, velho. Ah, sai de mim, caraca. Não, mano. É só dar um agarrão ali agora. Ah, velho. Toma. Uou. Droga. Toma também. Essa aqui vai ser tranquilo, né, galera? Acho que nesse X-Ray eu já vou matar ela, se duvidar. Um estilo, hein? Essa foi com estilo, mano. Esse mapa é bem legal também, né? Boa. 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 Droga, droga, droga. Opa. Nossa, velho. Para de jogar essas pragas, mano. Qual é? Beleza. Mano, esse ataque aqui pega de surpresa, velho. Eu até agora não sei como que usa isso aqui, mano. Acho que é quando ela vem para cima, né? Só pode. Vou tentar matar ela com isso. Venha. É, eu acho que não. Melhor parar, né, galera? É, não é isso, não. Mas antes que ela vencer a Trax-Ray... Boa. Quando um deus fala, ouça-o. Eles não eram tão difíceis. Só desprezos e rosnados. Deixe-nos libertar os que estão neste navio. Irão encontrar o segundo navio. Para onde vai, Lord Raiden? O torneio começa em breve. Juntem-se a mim assim que puderem. Vamos conseguir, Lord Raiden. Sobre isso, eu tenho certeza. Não, 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 não. Por aí, Chubo. E mais um dos seus aliados será meu. Quando ele morrer, eu tomarei sua alma. Você não conhece o poder dele. Sua alma não pode ser dominada. Devemos matá-lo, Lord Shinnok. Ainda não. Ele vai testemunhar a minha conquista deste mundo. Então eu vou aprisioná-lo, como ele fez comigo. Eu não contaria com a vitória prematuramente. Eu já venci uma vez, Raiden. E aí, quem vai tretar comigo aí? Pode vir que eu tô ficando apelando com o Raiden agora, hein? Olha os caras, mano, me empurrando. Boa! Caraca, velho. Todo mundo, hein? Nossa! Vamos. Boa, sobrou Kung Lao. Kung Lao, resistam. Eu sirvo a Shinnok e ao sub-mundo. Porque Shao Kahn assassinou você. Algo que você deixou acontecer. Não serei tão complacente com sua morte. Toma. Inclusive, galera, um dos personagens que eu mais gosto de jogar aqui no Mortal Kombat X é o Kung Lao, velho. Eu tava jogando em off, agora eu tô viciadão nele, velho. Ah, velho, olha isso. Boa. Cara, esse x-ray é muito bonito, velho, ó. Loucura, mano. Não é tão violento, mas deu da hora. Vamos, Raiden, vamos. Ah, droga. Carreguei demais a parada. Ah, nossa, velho. Nem tava prestando atenção aqui na parada. Opa, já começou, é? Toma, então. Agora você vai levar um couro, rapaz. Boa. Fiquei eletrizado, hein? Boa, garoto. Bobeira. Ah, guarda. Cadê a guarda? Beleza. Vou nem gastar esse x-ray. Falou, hein? Vamos lá. Caramba. Boa, garoto. Vamos lá. Toma. Esse ataque é massa. É o agarrão dele, né? Tá, vamos andar na mesma moeda, então. Nossa, velho, não. Boa. X-ray agora. Boa, senão eu ia morrer. Caraca, essa batalha vai ser épica, hein, galera. Liu Kang na área, mano. Ok, vamos lá. Opa. Opa. Eu só vou dar uma olhada aqui em mais golpes, porque a gente tá bem fraco aqui, né? Tá, aqui não tem muita coisa, né? Eletrocutar. Trovão ascendente, tá? Vamos ver alguns combos aqui. Tá. Isso aqui que eu quero pegar, mas é bem difícil, galera. Acertar. É isso aí. Droga. Nossa, velho. Esses... Olha isso, mano. Boa. Filha da mãe. Vai proteger o raio-x, beleza. Mano. Caraca, velho. Que isso? Você superestima. Droga. Venha. Venha. Olé. Boa. Beleza. Vamos pegar ele. Ah, velho. Com esse chutinho? Sem graça? Como assim? Droga, droga. Caraca, velho. Boa. Ah, não, droga. Errei. Aê, garoto. Aí já tá melhorando, hein? Não, velho. Não. Não vou usar o raio-x. Ah. Você não vai para o Pompeiro Jin-sei, Shinnok. Nós lutamos por eras, Raiden. Agora, finalmente, isso acabará. Não vai para o raio-x. Ah. 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 O que é isso? Vamos, vamos, rápido! O que é isso? Ope-se diante de mil deuses ancestrais enquanto absorva o poder do plano terreno. Não, Shinnok. Agora, outros estão vindo para derrotá-lo. Valeu e fui!